Preparados pra saber as novidades desse mês? Aninha raseyouthingus, nesse vídeo vamos trazer todos os lançamentos dos doramas coreanos que estreiam no mês de maio. Eu sou a Ju Baize. Eu sou a Jaque Baize e esse é o meu dorama favorito. No dia 29 de abril, estreou no Viki Finland Papá, que terá seis episódios. O gênero é romance e drama. É estrelado pela Kim Borá e pelo Kim Musol. Finland Papá é um café administrado por um proprietário que nenhum dos funcionários sabe quem é. Depois da morte de sua avó, uma jovem que está sozinha no mundo consegue emprego nesse café. Porém, todos os trabalhadores precisam seguir a regra principal que é a de sempre jantarem juntos. Isso faz com que eles desenvolvam um vínculo maior entre si. Parece que é um drama bem amorzinho. No dia 1º de maio, entrou na Netflix Brasil Irei Quando o Tempo Estiver Bom. O drama de 2020 tem 16 episódios. O gênero é romance, vida, drama e melodrama e é estrelado pela Pac Minion, pelo Sogan Jun e pelo Ijeu. Acompanharemos a história de uma musicista que sai de Seu e volta a morar em uma cidadezinha do interior. E de um jovem que era seu colega nos tempos de escola. Ele é dono de uma livraria e está habituado à rotina de uma cidade pequena. Um drama cheio de livros, café, neve e um romance que aquece o coração. Temos uma resenha desse drama super fofo e o link pra assistir está na descrição. E no dia 1º de maio, estreia no Viki e no Cocoa, Meu Estranho Perfeito. A série terá 16 episódios. O gênero é mistério, romance, drama e ficção científica e é estrelado pelo Kim Dong-ho e pela Ching Jo. Teremos um jornalista que trabalha como âncora de um noticiário e uma editora que sonhava em ser escritora. De alguma forma, eles viajam no tempo e vão para o ano de 1987. Ele tentará encontrar a verdade por trás de um caso de assassinato em série. E ela tentará impedir que seus pais se casem. Aos poucos, perceberão que seus objetivos estarão conectados. Faz tempo que esse drama iria estrear, então estou bem ansiosa pra ver. Dia 5 de maio, estreia no Viki, Tudo Que Amamos, que terá 8 episódios. O gênero é romance e juventude. É estrelado pelo O Serum, pela Tia Niobin e pelo Tio Junyon. Veremos a história de um adolescente que é apaixonado por uma colega de escola, mas não tem tempo pra namorar, pois além dos estudos, seu melhor amigo está doente. Um dia ele doa um de seus rins a seu amigo e este passa a se apaixonar pela mesma menina que ele. Levantando a hipótese de que a memória é transferida para receptores de transplante de órgãos. Gostei da sinopse e já quero ver. E no dia 6 de maio, estreia Tale of the Nine Tales de 1938. A série terá 12 episódios e por enquanto está sem plataforma oficial. O gênero é histórico, terror, romance e fantasia. E é estrelado pelo Yidon Woo, pela Kim Su-yeon, pelo Kim Boon e pelo Yu-Gi-On-Soo. Conta a história do Yon, uma raposa de nove caudas que após um evento inesperado vai parar no ano de 1938. Lá ele reencontra alguns conhecidos, entre eles uma antiga guardiã da montanha do oeste, que agora é dona do restaurante mais sofisticado do lugar. Tem também seu irmão mais novo e um ex-amigo que se tornou uma pessoa hostil. Agora ele precisa arrumar um jeito de voltar para a era atual onde vive sua amada. E não é que o drama do Raposão ganhou uma segunda temporada? Nós vimos a primeira temporada que está disponível no Viki e lógico que vamos assistir essa. Dia 10 de maio estreia na Disney Plus, Race, que terá 12 episódios. No Brasil entrará na Star Plus, mas por enquanto está sem data confirmada. O gênero é negócios, romance e drama. É estrelado pela Yoni, pelo Hun Jong-hyun, pela Mun-Sori e pelo Yu-Hu-Yu-No. Veremos uma profissional de relações públicas que compensa sua falta de experiência e qualificações com trabalho duro. Ela inesperadamente se envolve em um escândalo de recrutamento ao descobrir que foi contratada por um programa de diversidade. E agora vai precisar se esforçar ainda mais para provar para os seus colegas que mereceu essa vaga. Difícil a pessoa ficar tendo que se esforçar para provar seu valor, né? E no dia 12 de maio estreia na Netflix Brasil, Black Knight, a série terá 6 episódios e estará dublada. O gênero é ação, aventura, drama e ficção científica e é estrelado pelo Kim-mo-bin, pelo Song-su-an, pelo Kani-u-Sol e pela I-Sol. Situado no ano de 2071, onde o mundo foi dizimado pela poluição tóxica do ar, apenas 1% da população sobreviveu. Eles raramente saem de casa e quando o fazem usam máscara de gás. Então todos dependem fortemente do serviço de entrega e encomendas para suas necessidades. Os entregadores são conhecidos como cavaleiros e entregam os pacotes e também os protegem de ladrões. Parece perfeito para quem gosta de dramas de ficção pós-apocalíptica. Dia 15 de maio estreia O Yon-shimi, que terá 10 episódios e por enquanto está sem plataforma oficial. O gênero é comédia e romance. É estrelado pela Song-ya-yan, pelo I-do-e, pelo I-min-je e pela Tion-mu-yan. A carreira de uma produtora de programas de variedades está em crise, pois seus reality shows sempre são cancelados devido a baixa popularidade. Ela tem a chance de produzir um programa de namoro e escalou um famoso CEO para participar. Por ironia do destino, ela descobre que ele é um amigo de infância que era apaixonado por ela, porém ela não sentia o mesmo. Ele se mudou para os Estados Unidos junto com sua família e não se viam há mais de 20 anos, então ele aparece na frente dela. Já dizia o velho ditado, o mundo dá voltas e nessas voltas tem gente que cresce e fica muito gato. E no dia 17 de maio entra na Netflix Brasil Doutora Tchá. A série estará dublada e terá 16 episódios. O gênero é comédia e drama médico e é estrelado pela On Jong-la e pelo Kim Byung-chor. Retrata a vida de uma mulher graduada em medicina, mas que se dedicou nos últimos 20 anos a ser uma boa esposa e dona de casa. Então ela decide voltar e reiniciar a residência médica. Seu marido é um cirurgião-chefe em um hospital universitário e também um safado que está vivendo uma vida dupla traindo sua esposa. Já quero ver essa mulher dando um pé na bunda do marido e mostrando todo o seu potencial. Dia 20 de maio entra na Netflix Brasil The Good Bad Mother. A série estará dublada e terá 14 episódios. O gênero é comédia e vida familiar e é estrelado pela La Miran e pelo Ido Rian. Conta a história de uma mulher que dirige uma fazenda de porcos. Ela criou seu filho sozinha e se tornou uma mãe super rígida, pois não queria que ele vivesse como ela. Ele cresceu e se tornou um promotor frio que rejeitou sua mãe ao longo dos anos. Porém ao sofrer um acidente ele volta a ser como criança de novo, por isso precisa retornar para sua cidade natal e começa uma nova vida com sua mãe. O drama já estreou na Coreia e eu estou acompanhando e amando muito. E no dia 24 de maio estreia Park Ha-kyon's Journey. A série terá 8 episódios e por enquanto está sem plataforma oficial. O gênero é vida, drama e muita comida e é estrelado pela Inayon. A trama se passa na década de 90 e mostra uma professora de literatura coreana que para escapar de seus dias comuns decide fazer viagens de um dia aos sábados. Durante seus passeios ela caminha, come várias comidas diferentes e conhece muitas pessoas. Amo viajar e amo dramas com a vibe de conhecer várias coisas enquanto viaja, então já adicionei na lista. Dia 29 de maio estreia The Lightful e The Cityfall. A série terá 16 episódios e por enquanto está sem plataforma oficial. O gênero é crime e drama. É estrelado pela Chonori e pelo Kim Dong-woo. Veremos uma golpista sem empatia que fez uma fortuna cometendo fraudes. E um advogado que é super empático, oposto dela em termos de personalidade. Eles fazem uma aliança a fim de se vingarem contra o mal. E não é que os opostos realmente se atraem, ainda mais quando tem um objetivo em comum. E no dia 30 de maio entra na Netflix Brasil, Agência a série terá 16 episódios e o gênero é negócios, vida e drama. É estrelado pela Iboion. Segue a vida de uma mulher pobre que trabalha em uma agência de publicidade. Ela não se formou em uma universidade de prestígio, mas tem um forte desejo de sucesso e com muito esforço e trabalho fará de tudo para se tornar a primeira executiva líder feminina em uma grande agência de publicidade. O drama estreou em janeiro, então se você já viu, conta pra gente se vale a pena. Dia 31 de maio estreia Happiness Battle. A série terá 16 episódios e por enquanto está sem plataforma oficial. O gênero é mistério, suspense e drama. É estrelado pela Yel, pela Chin Soyan, pela Chaye Han, pela Pak Yoju e pela Woojong Wan. Retrata a vida de cinco mães que estão se atacando nas redes sociais a fim de destruir a felicidade umas das outras. Fazendo isso, elas acreditam que serão mais felizes. Quando uma delas morre misteriosamente, uma batalha maior se desenrola, pois tem gente querendo esconder a verdade enquanto outra quer revelá-la. O povo acha que só porque está na internet pode postar o que quer, mas precisamos ter cuidado com o que escrevemos e falamos nas redes sociais. E no dia 31 de maio estreia na Netflix Coreia Chodan International High School. O gênero é mistério, suspense, juventude e drama. É estrelado pela Yoon San e pela Yeri. Uma adolescente que veio de uma família pobre testemunhou um assassinato e em troca de seu silêncio ela recebeu a chance de estudar na melhor escola do país. Lá estuda também uma jovem milionária que está entre os melhores alunos e tem grandes chances dela estar envolvida no caso de assassinato. E mais um drama mostrando que quem tem muito dinheiro segue impune enquanto o suborne compra silêncio. Gostou das estreias do mês de maio? Escreve nos comentários quais desses doramas você pretende assistir e vai adicionar na lista. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, curte, comenta e compartilha e nos siga também no TikTok e no Instagram. Um beijo! Kansamida! Kansamida!